Olá a todas! O tutorial de hoje é com uma maquilhagem para noivas. Isto é um exemplo apenas de uma possível maquilhagem. É importante saber que cada vez mais hoje em dia não existe aquela maquilhagem específica para a noiva que tem que ser assim com esta cor e com aquela. Cada vez mais as maquilhagens têm que se adaptar à personalidade das noivas e é muito importante que assim seja. É importante que as noivas se sintam confiantes e bonitas no seu dia de casamento. Isto é uma maquilhagem que eu gosto de fazer para aquelas noivas que querem uma maquilhagem com tons naturais, que seja discreta, mas que dê ênfase aos olhos, que eles fiquem mais bonitos, maiores. Isto é um exemplo. Espero que gostem. Vamos então ver. Vou começar por aplicar um primer. Vou usar este Oil Free da Laura Mercier, que é um dos meus primers favoritos. Na maquilhagem de noiva convém sempre ter um primer antes, que vai ajudar a fixar bem a maquilhagem ao longo do dia e vai preparar a pele, deixando-a mais suave e mais uniforme. Como base vou usar esta da HD, da Make Up For Ever, que é uma das minhas bases favoritas, porque tem uma cobertura média, mas a pele fica bastante natural. Vou utilizar uma pincela F80 de Sigma para aplicar a base. Agora, para disfarçar umas borulhinhas que eu tenho, vou usar o meu concealer da Make Up For Ever, o Full Cover. Para corrigir as olheiras, vou usar o Lift Concealer da Make Up For Ever e vou aplicar mesmo com o dedo. Para matificar a pele e retirar o excesso do brilho, vou usar o meu pó solto da Clinique. É muito importante, neste dia, quem tem a pele mais oleosa, reforçar o pó. Que a pele nas fotografias não fique com aquele brilho excessivo. Agora vamos para os olhos. Eu vou começar por aplicar o meu primer de sombras de NYX. É muito importante também aplicarem um primer de sombras neste dia, que vai permitir que as sombras durem o dia todo sem borrar. Eu vou corrigir já as sobrancelhas e vou usar esta sombra Hitch da paleta Bare da Sigma. Vou aplicar com o pincel da sobrancelha. Este pode ser muito importante para ajudar a moldurar o rosto. Principalmente quem tem as sobrancelhas com mais falhas ou pelo muito claro. Façam sempre esta pequena correção, que vai fazer logo a diferença, acho. Nos olhos eu vou usar esta minha paleta da Inglot, que é uma paleta só com tons neutros, que eu uso muito para as noivas. E vou começar por aplicar esta cor aqui mais clarinha, que é uma espécie de marfim matte, que é a cor M353. Vou aplicar em toda a pálpebra, para servir como base, que vai ajudar depois a esfumar as cores que vamos aplicar por cima. Agora, para dar mais profundidade à zona orbital, à zona do côncavo, eu vou usar esta sombra, que é um castanho, um castanho clarinho, que tem algum brilho. No LDS 461, vou aplicar com o pincel A45 da Sigma, que é ótimo para fazer este trabalho de marcar o côncavo, porque ele delimita logo o côncavo e esfuma ao mesmo tempo. Com o pincel A20 da Sigma, vou voltar a aplicar a mesma cor, que apliquei agora, aqui na palpa inferior, bem renta às pestanas. Agora, novamente com a paleta verde da Sigma, eu vou usar esta sombra aqui preta matte, a Control. Com o pincel, com o corte na diagonal, eu vou aplicar, fazer um delineado, bem rente à raiz das pestanas. Eu gosto de fazer primeiro com a sombra, porque vai ajudar a dar um efeito mais smokey. Fica mais esfumado o delineado, eu acho que fica mais bonito, por este efeito. Agora, para dar um pouquinho mais de brilho aos olhos, eu vou aplicar um pigmento da Make Up For Ever, que é o Star Powder 940. Falei muito bonito, deixo um reflexo madre pérola, muito bonito. Vou aplicar com o pincel 5N da Make Up For Ever. E vou querer concentrar só aqui na zona do meio, da palpa, desde a zona interna à zona do meio. Isto deixa um brilho bastante natural, não é muito chamativo, mas dá aquele toque especial para esta maquilhagem. Vou aplicar aqui também no canto interno. Agora vou querer aplicar um pouquinho de eyeliner em gel, vou usar este da Inglot. É um eyeliner preto e vou usar o pincel 2N da Make Up For Ever, que é o pincel eyeliner, para fazer esta aplicação. Eu quero que o traço fique bem fininho, mesmo renta as pestanas. E aqui no fim podem puxar ligeiramente, para fazer um olho mais alongado, se gostarem. Agora com o pincel que eu usei há pouco para aplicar a sombra preta, vou esfumar um pouquinho este eyeliner. Agora na linha de água vou aplicar, quero que ela fique bem clara, bem iluminada, para que os olhos pareçam maiores. E vou usar este lápis nº 100 da Make Up For Ever, que é um lápis que podem usar como corretor, para ajudar a delinear os lábios. E para aplicar aqui na linha de água. E vou dar a cor mais clarinha, porque ele tem duas cores. Isto acaba por ser mais natural do que usar um lápis branco. Agora vou curvar as pestanas com o meu curvador da Shoe Mura. Vou aplicar um pouco de rímel, usar a Voluminous Máscara da L'Oreal. Vou aplicar um pouco de rímel. Vou aplicar um pouco de rímel. Vou usar esta paleta da Sleek, o Face Form, na cor Light. Vou usar este castanho aqui, que é um bronzeador mate, que é mesmo para fazer este efeito de contorno. Vou usar este pincel da Inglot, que tem dois pincéis. Eu vou aplicar aqui, concentrar aqui a cor nesta zona. Convém que passe ao mesmo esta cara, para perceberem onde é que tem que aplicar esta cor, o bronzer. Isto vai fazer, vai ajudar a definir e a modelar mais o rosto, fazer com que o rosto pareça mais magro. Pode aplicar também aqui, um pouco abaixo do maxilar. Principalmente quem tiver o duplo queixo. Isto é um truque para ajudar a disfarçar. E aqui também na zona das têmporas. Quem tem a testa mais alta, pode aplicar sempre aqui nesta zona. Já que eu estou com esta paleta, vou usar a cor do meio, que é um iluminador. É um iluminador muito, muito bonito. E vou aplicar aqui, por cima da maçã do rosto. Por baixo da sobrancelha. E ainda aqui no canto interno do olho. Vai ajudar a dar também mais luz a todas estas áreas onde aplicamos. Um truque rápido para ajudar a que o nariz fique mais elegante, mais fininho. Aplicam o bronzer. Vou usar a outra ponta do pincel. Aplicam aqui nas laterais do nariz. Aqui desde da parte de cima até ao final. Isto vai fazer com que o vosso nariz pareça mais fininho. E depois para, ainda assim normais, aplicar um pouquinho aqui do iluminador na parte central. Como blush, eu vou usar este blush da Clinique. Na cor 120. É um rosa velho. Que dá uma cor bastante natural ao rosto. Ele não é 100% mate, tem um ligeiro brilho, mas é muito natural. Vou pegar aqui por cima mesmo da maçã e puxar ligeiramente para trás. Para os lábios, eu vou fazer o contorno com este lábios da Make Up For Ever, número 122. Antes de aplicar o batom ao gloss, é importante fazer este, aplicar um pouco de lápis lábios. Que vai ajudar a que o batom dure mais tempo. Ajudar também a deixar a boca bem definida, mais bonita. Eu vou aplicar mesmo então de lábios para criar uma base. Por cima, eu só vou querer mesmo aplicar um gloss para deixar o lábio bem natural e bonito. Eu vou usar este número 17 da Chanel. Que é um rosa bem clarinho. Vai ficar muito bonito com o lápis que já fizemos por baixo. Ok, vocês podiam deixar só assim como está, que já está bem bonito. Mas para intensificar um pouquinho mais a maquilhagem. E para quem gosta, eu vou aplicar estas pestanas postiças da Inglot. Que é o número 72S. Vai dar um up nos olhos. E pronto, já fiz as pestanas. Como vocês podem ver, elas são muito discretas. Acabam por não ser muito chamativas. E pronto, este é o look final. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam um gosto aqui em baixo. Não se esqueçam de subscrever o meu canal. Beijinho. Até ao próximo vídeo. Se inscreve-se no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti